Se você perdeu ou teve o celular roubado, fique atento, porque é uma nova determinação para a cobrança das empresas telefônicas. A Justiça determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações terá que impedir cobranças após esses tipos de ocorrências. A Anatel terá de alterar a regulamentação dos serviços de telefonia móvel para impedir cobranças de mensalidades a clientes que comunicarem perda, roubo ou furto do celular. O Ministério Público Federal havia instaurado um inquérito para investigar possíveis irregularidades no atendimento prestado pelas operadoras. A apuração constatou ineficiência dos canais de atendimento ao cliente, além da cobrança de multas por cancelamento e mensalidades, ainda que o consumidor estivesse impedido de usar o serviço.